Esse Bolsonaro é doido, meu irmão Acaba enrolado e cortando o giro Vai E lá vem ele de novo, cortando o giro O bicho é bom, meu irmão Ele é bom, ele é bom Lá vem ele, lá vem ele de novo Cortando o giro Lá vem ele cortando o giro Bolsonaro, porra Ele é bom, velho Ele é bom, Bolsonaro, é nóis Bolsonaro